Não é de coisa não? Ah, vai se fodeu Muito cara aqui Ó o cara lá Que problema O cara na loja Tira aqui 3 1 1 1 Que tu não foi pra loja, viado? Oxi, como o servidor voltou? Como o servidor voltou? Direita, direita Aí, aí, nessa loja Aí Outro cara Outro cara 25 restando Olhe aberto Ah mano É É É É É É É É Pixo humilde... Onde que eu arrumo esses caras humildes? Eu to acostumado com gente escrota Não quer jogar com a gente Despinta Alô Boa do cinderela, né? Encheu o seu Caralho 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 Ei, que porra é essa? Vocês saíram todo mundo? Caiu, pão Ei, ei Caralho Já te falei, pô Vai te doar pros caras do exercito americano Que vão invadir o país dos outros Tipo Quando não invade faz uma sanção igual na Venezuela ela é porque o brasil não sai para a guerra né não dá para ajudar a militar do brasil ahn abri aqui a janela do ar condicionado alô amor e acho que ele fala assim e aí amiga e aí amiga eu tô falando para ti não escutar porra e aí e aí qual foi e aí e aí é um cano de sangue de esgoto Eu tô aqui pra limpar a merda de vocês. Oooooooow louco! Meu irmão, o Steven tem que parar de usar sniper. Por que? É porque quando ele pega uma sniper ele se desliga do mundo, velho. Ah não, velho. Ah não, velho. Eu tô sete baixa down. Não, pô. Derrubei os cara, pô. De que adianta derrubar? Esse cara lá? Não, pois é. Eu derrubei a... Eu... Esses kills aí que eu peguei, esses dois últimos aí, foi tudo no final agora que eu peguei. Bora, galera. Me ajuda a passar o Scarface aí, pô. Esfregar na cara dele. Eu tô... Eu tô doze vitórias atrás do Scarface. Sete. Caralho, tiozão do COD, trezentas vitórias, filha da puta. Come esse jogo. Engole esse jogo. Nem transe com a mulher deles, tiozão. Eles não tem vida social não, doido. Todo dia, todo dia. Vocês tem que brincar também, pô. É, velho. Eu vou te falar, mano. Se a... Tua mãe te desse dinheiro. Se a... Tua mãe te desse dinheiro. E aí, se tu conseguisse comida. Se o teu filho fosse pra escola de graça. Se a escola de graça. tem que esperar né é fora de uma missão cara todo dia eu penso na parada tá ligado tá ligado não mas eu já não sou mais esse jovem para ficar pensando em buceta quando foi o meu tempo de pensar em buceta toda hora eu pensei em buceta toda hora velho profissional cara é peixada mete na tua cabeça fechada meu pau então pronto agora vamos fazer isso de verdade logicamente eu não é logicamente eu não te dizer não tô te desencorajando a sair de uma escola de um curso ou de nada mas eu acho que uma no brasil 70 por cento é fechada 30 por cento é é o governo um por cento é que tu é bom mesmo que a galera no brasil sempre quer pagar o mínimo do mínimo não importa com como tu é bom no que que tu faz o setor privado no brasil ele é é foda velho tu abre tu abre uma empresa tu abre uma empresa tem que fazer um monte de coisa mano saca e o cara é demitido tu paga o muita grana para o cara que é demitido também isso vai cair uma galera lá agora cancela 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 o louco dá-lhe para a direita para trás não vamos pra cá tinha essa aqui ninguém veio você tem permissão para atacar todos os álbuns caramba caramba o isaac que foi isso isaac poxa isaac está atrapalhando meu amigo isaac engraçado todo mundo foi naquela por daquele contrato e deixou esse aqui para trás que porra é essa que todo mundo só vê esse contrato ali não tô salvando ninguém tô caindo para os caras me salvar nós estou ricos é tem loja pra ir só aqui aqui porra já não aguento mais escutar até comer bora perdeu eu vou precisar de uma colaboração aí moço joga uma colabora aí joga uma colabora aí só que tá joga milzão milzão mas joga daqui que eu pego lá eu já vou comprar já tô com dinheiro então vai mano tá esperando o que caralho que ainda tá aí filha da puta não fala as intenção manista não quer adivinhar porra do do game do cara é boa em cima do helicóptero é assim movendo e acerta Certo em carregar, manda um voo Aqui tem, marca ai galera, marca ai Na outra loja tem, marca na outra loja Olha lá Prendidor marcado Pante inimigo acima Tô indo Cadê a caixa de energia? Agora tá fazendo uma missão Armando uma mina Tá fazendo nada É galera Quem botou essa mina aqui? Põe a mina na frente Nesse lado aqui Ok, quando o cara subir no helicóptero Vai trocar pro lado do piloto E vai explodir o helicóptero Derrubei lá, derrubei lá Tem, taqueiro? Vai mandar ataque kamikaze? Eu posso atacar, o que que é? Derrubei lá um laranja Opa, prédio, prédio, prédio azul Laranja, prédio laranja Derrubei lá no verde Laranja Ataque aéreo É É nosso ou é deles? Baixa confirmada Boa Nem um obrigado hein porra Ó, lá do laranja agora hein Isso Mano, eu preciso da minha sniper Cadê Douglas? Caixa de munição Caramba O cara esconde ele O cara de pau Opa, opa Força galera E assim Eles foram comprar um cara ali ó Eles foram comprar um cara ali ó Eles foram comprar um cara ali ó Ali, entrando Derrubei lá de novo, derrubei lá de novo hein Derrubei lá de novo hein Tem um taqueiro e mais não Ah não? Eu não tenho colete também mais não Eu tenho colete também mais não Eu tenho colete também mais não Caralho que co... É você tesouro É você tesouro Ó, você joga os colete de vocês aí viu É você tesouro É você tesouro É você tesouro Vou por aqui Alvo avistado Porra cara Pulou, pulou, pulou dois Avimentação 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 Vindo por aqui 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 Galera Vou naquele agachamento Coordenados do ponto Tem gás chegando Zona segura realocada Carada Carada Ali ó Ali Entrando Derrubou? Não Eu estou brigando com os caras ali de cima Na linha, na linha azul Do prédio grandão tem também E lá a gente ta atirando nos caras E lá a gente ta atirando nos caras Por um helicóptero Por um helicóptero Por um helicóptero Por um helicóptero Derrubei, derrubei Boa 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 Amiga Já Já Chegando Essa bala ai foi boa Essa bala Helicópteros inimigos com suprimentos a caminho Derrubem eles e assegurem a carga Oh, eles saíram daquele prédio ali, vocês querem ir pra lá? Mas ali ta muito no canto, né? É... Mas tem a caixa Bagoste te ajuda ao mercado A gente pode ir lá pegar a caixa Oh, ali 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 Movimentação 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 selber piedra com a thrify Na ai, ja se esconde A gente tem dinheiro pra um Vant aí, time Ai, 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 morri Não me salva, não me salva, não me salva É, eu vim num estádio, mas eu acho que esse que me derrubou é aqui debaixo Mais imediato Tipo loja Não, por que, caralho Como é que eles vão rushar aqui? Acho que tem cara aqui Armando uma mina O seu companheiro de equipe levou uma daquelas Mandando pra casa Janta dinheiro aí Bastante grana aqui Porcaria Mas aonde é que ele tá mirado? Saindo Alguém me dá cobertura pra me pegar minha paradinha ali? Pediram, opa, compraram dois ali, compraram dois ali Aqui nesse prédio Laranja Perto, perto da caixa, onde o chifre quer ir Ó, tá caindo aqui, ó Tomou de alguém Tomou de alguém lá Cima do prédio, time Derrubado, derrubado Rapel do branco? Rapel do branco? Tem no laranja também, hein Já se aproximando Vamos pra zona, segura Tem um cara em cima desse prédio ali Ele pode me atrapalhar, o cara Time, aqui não é mais safe Tem um cara aqui em cima Olha o atirador O cara tá aqui, ó Derrubbei o outro lá de novo Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando Tá vendo esse prédio aí, ó Inimigo chegando na A.O Um inimigo apareceu Um inimigo apareceu Caiu de novo lá Time, a gente precisa sair, time Vambora, vambora É, vocês querem pular Opa, saiu alguém aqui Movimentação Pularam aqui, ó Os caras pularam dali também Delegacia, ó Algo marcando O círculo tá se fechando Se salve Porra, velho O cara é que cataram o meu loot Algo avistado Quatro caras aqui Bora carambé Bora, bora, bora Se afetar, bora, bora, bora Fui atingido Fui atingido A gente demorou muito aí Seguindo Espera Cancele Vou por aqui Contasto Cancele Seguindo Algo avistado Tem gente comigo Tem gente comigo Ais, eu já não vou Puta Ais, eu já não vou Ais, eu já não vou Ais, eu já não vou o inimigo vem pra cá carai que eu tá longe acho que na verdade a gente tem que ir pra cima dele vamos pra cima dele lá de sniper não cara um beta emplaca não bora vamos continuar puxando aqui já saiu nossa esquerda aqui 302 potencialmente subir no morro por aqui lá 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 não é salto não é salto achei matei viu essa balanha lá dá pra comprar o chifler da nova geração que o dinheiro o inimigo 10 tá caindo ali pra frente tem outro tem mais um tem mais uma esquerda na direção da árvore ai vou morrer acabou a minha placa vai pra frente vai pra frente vou cair de novo não espera me espera agora acho que dá pra me chegar se eu quiser eu caio em cima de tu ai silvio não eu acho que vai dar não tenho nenhuma certeza vem 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 ai ai meu deus ha pegadinha do malandro tenta pegar o meu morrer mais próximo aí da ser eu quero nada que eu quero que tu ganhe eu tô matando o chifre e no chifre acabou a máscara dele e ele vai ficar preso no ano para terminar o trabalho a sair o que está cheiro pô eu tô louco cara tá tendo um ataque do coração né vou gravar essa parada aqui que eu não acredito nisso não